Bom dia, bom dia, ó, fica com a gente, viu? Chegando a partir de agora com o nosso Atualiza, vou colocar você a par de todas as fofocas que aconteceu de ontem para hoje, então a partir de agora na nossa TVC Gazeta, fica com a gente, sou Regis Antônio, como eu disse para você, somos afiliados, somos a TVC, afiliados da Gazeta, de Aracatuba para o Mundo, é o nosso Atualiza, chegando de segunda a sexta, sempre, né, às 9h15 da manhã, então garanto para você muita informação, sentar aqui nesse sofá, bater papo, passar para você todas as informações, aliás, falando em todas as informações, está aí para você, aqui na tela, está todas as nossas plataformas, as nossas redes sociais.